Bom, já quero iniciar esse vídeo aqui, ó, fazendo um churras, né? Um churras pós-apocalíptico, tô aqui com a presença do Enote e do Anderson e a gente está aqui com... Olá, galera! Ícaros! Mais um episódio, terceiro episódio da nossa série de Ícaros. Tô fazendo umas carlinhas assadas, já tem 18 carnes assadas, tem milho... Caralho, nós temos carvão aí! Pô, eu vou tirar esses 400 carvão daqui e vou guardar ali, mano. Daqui a pouco vai ficar só carvão aí nos bagulhos. Aí, bota um carvãozinho. Eu tenho tocha, vou acender uma tocha aqui bem de leve, bem com calma, né? Bem com calma pra não incendiar a casa. Ah, você já viu como é que ficou aqui em cima aqui? Não, não, vi não. Diferenciada a nossa casinha por enquanto, velho. Ah, mas isso aqui é um teto ou uma escada mesmo? Não, isso daí... Ah, isso aqui é uma rampa, não tem escada ainda, não. Desbloqueei a escada. Pô, vou botar uns oxides aqui pra encher meu oxigênio. Ah, se bem que tá cheio, né? Deixa enchendo aí, então. Gente, hoje, o principal objetivo é eu tirar essa tocha da minha mão pra não incendiar a casa. Principal objetivo... É bom, sempre bom e importante, né? É, não, é uma coisa assim que é válida, né? Não quero dizer nada, mas eu vou dividir aqui a pilha de carne. Vou pegar, vou levar umas carninhas. Na verdade, eu acho que eu não preciso de tudo isso de carne, né? Eu vou dividir, vou deixar aqui, eu vou pegar... Deixa eu ver. Na real, na real, eu vou levar quatro carnes. Acho até que é muito. Quatro, eu vou levar duas. Duas carnes, pra não pesar. Tem carne aqui, tá assando mais carne. Deixa assando. E, GG, a gente vai... O meu principal objetivo pro meu personagem hoje, nesse vídeo aqui, é o quê? É chegar nível 10. Eu tô nível 8. Eu preciso chegar no nível 10 para que a gente desbloqueie as mesas de trabalho. Deixa eu botar a minha física aqui, ó. Que aí não atrapalha. Deixa eu ver, eu tomo a água que eu estou morrendo de sede. Bom, eu já estou de veras pronto pra nós vazar daqui. Cadê você? Voltando, né? Eu tô aqui fora, tô aqui fora. Eu vou apagar essa fogueira aqui, porque eu tô com medo de sair daqui. É só voltar e não ter casa. Não é isso? Tô com medo de voltar e não ter casa. Não é isso? A gente encontrou uma caverna aqui, mas não conseguiu entrar. Se não der, eu entro lá, gente. Se eu não conseguir entrar. Mas a gente vai vir pra cá, ó. Vamos explorar esse mapa pra cá. A gente precisa sair daqui. Em busca de novos materiais, de minérios. Principalmente encontrar ferro. Ferro e cobre, que é pra nós... Que é o que a gente vai utilizar agora pra fazer as ferramentas novas nas bancadas. Eu já vou pegar tudo que é minério que eu encontrar. Conforme eu vou encontrando minério, eu vou... Coletando eles e o pano de nível. É muito bom. O palo leve é muito bom. E é bom caçar, mesmo que a gente não vá pegar as carnes. Dá muito XP, velho. Nossa! Por trás da pedra, irmão. Eu tô de hack, irmão. Olha onde eu matei esse bicho. Nem dá pra ver ele aqui. Nem dá pra ver ele aqui. Não sei onde você tá. Olha onde esse bicho morreu, cara. Nem dá pra ver, velho. Eu matei por trás da pedra com uma facada na cabeça, irmão. Mas você viu que o tanto de x-pack dá é 500 e pouco, parece. Caraca, mano. E esfolar deu 170. Só de esfolar. Cara, eu vou falar pra tu. Depois os caras ficam no meu comentário dizendo que eu tô de hack, que eu tô de aimbot. Olha isso, irmão. Eu nem tava vendo mais o bicho, cara. O bicho tava no meio do mato e eu atirei por cima de uma pedra, flecha. Deu na cabeça do bicho, mano. Na moral, eu tô de hack, velho. Não é possível. Meu jogo veio com hack, meu jogo veio com hack. Meu, meu. Ô, tem umas abobras aqui. Ali tem um lobo, tem um lobo. Eu vou matar esse lobo pra ganhar XP. Abobre aí, tu apertou o botão direito pra ele ficar reto lá? Pra ficar o quê? Sim, eu miro. Eu miro, eu miro. Ah, eu tô por isso, pô. Eu não tava fazendo isso aí, não. Caralho, tu atira sem inclinar o arco ali? É, eu tava sem inclinar. Tem como? Por isso que eu errava todos. Ah, tá. Pior que tem como. Eu não usava assim, não. É, eu inclino o arco, eu inclino o arco. É melhor. Eu vou coletar... Ai, eu tô dando trabalho aqui. Nossa! Vou coletar essa oxita aqui já pra pegar um XPzinho e já botar no meu traje já, obviamente, né, mano? Cara, quem dera todas as pedras fosse tão fácil de coletar como a oxita aqui aí, meu amigo. Pô, isso aqui é o dano que dá na pedra, não é o XP, tá? Ah, o XP é lá em cima, mano. É 150 quando terminou, caralho. Tá, eu vou colocar esse... Ih, peguei só 15, precisa de mais, hein, mano? Opa, aqui tem enxofre, mas deixa aí, na volta eu pego. Eu vou pegar só um pouquinho mais disso aqui, só pra preencher. Chofre é bom. Chofre é bom, mas agora, agora a gente não tá precisando. A gente precisa... Tá com o inventário vazio, se encontrar ferro e cobre. É cobre ou é... Agora eu não lembro, é bronze ou cobre? Melancia, melancia da água. Melancia? Sim, achei melancia. A gente achou melancia, nem sabia que tinha melancia no jogo. Aqui embaixo tá a melancia, cara. Não era abóbora? Não, isso aqui é melancia, cara. Caralho, é melancia, velho. Pega na mão aí, já vê o tamanho que vai ficar essa melancia. Ah, consumi. Ah, não tem problema. Tá bom. Vai tá lá na mão, acho que não aparece pra tu, não. Tá bom, não tem problema. Tá, deixa eu ver onde nós estamos. Por que que tem um banquinho do Anderson aqui? Ah, beleza. Achamos teu banquinho aí, Anderson. Beleza, então. Ó, já vou com o arco na mão, porque se eu encontrar animal, eu já vou meter ele uma flechada na boca. O quê? O quê? Não, agora meu hack expirou. Acabou a licença do hack. Acertei, mas não matou. 129. Eu ia acertar esse bicho aí, ele se mexeu quando você atirou, que merda. 129. Pedra. Cara, eu quero ver se a gente encontrar um outro, se nós estamos fugindo. Eu já vou até reparar a minha faca, velho. Pô, mas deve dar muito XP, hein? Claro que dá, e dá muita carne e muito tudo, só que... Nossa, agora deu uma lagadinha pra mim aqui. A gente tá abrindo o mapa, né? O jogo está mal otimizado, tá, gente? Então, vai acontecer essas coisas aí. Não, é porque nós estamos indo pro lugar que nós não foi ainda. Aí tá renderizando. Olha. Eu vou... Deixa eu olhar essas... Nossa, nós vamos deixar o jogo pesado, viu? É igual o Minecraft, tá, boa. Eu vou vir pra cá. Ah, aqui, ó. Melancia, ó. Verdade. Achou boa. Deixa eu ver como é que é a melancia aqui, porque eu não vi ela ainda aqui. Olha lá, a melancia dá 50 de comida e 30 de água, ó. É boa, boa. Opa. Mas eu... Ah, eu fiquei todo vomitando, velho. É. Eu ia avisar, não deu tempo, né? Ó, tem animal lá, ó. Tem animal lá, ó. Será que vai por trás da pedra de novo? Não, ó. Aqui não vai dar pra ir por trás da pedra, não. Acertei. Matou? Caralho, na cabeça. Bonito, viu, velho? Deu pra ver o XP, deu pra ver o XP. Coloca a flecha puxada. É bonita a animação, velho. É da hora, vai. É tipo o Sniper Elite, vai junto com a flecha, a câmera. Ó, mano. Eu tenho couro aqui. Bandagem, deixa eu ver. Fabricação, bandagem. Bandagem, bandagem, bandagem. Quantas eu posso fazer? Só duas? Três? Quatro? Cinco? Dez? Quinze? Vinte e cinco? Dez? Nove? Isso. Nossa, manda o XP que isso aí vai dar, irmão. Tá louco? Tá fazendo nove. É, dá, dá 80 de XP, dá 80 de XP. Caralho, farm de XP é fazer bandagem, gente. Exatamente. Aqui, peraí, tu já ganha XP coletando? Deixa eu ver. Ganha XP coletando dez e ainda quando faz a bandagem. Caralho, farm de XP é assim, gente, ó. Já é. Sai pegando isso aqui no mato, ó. Nós vamos morrer, cara. Olha essa tempestade. Não, nós não. É eu, porque eu tô com a vida cagada de ruim ali, velho. Não, mas... É, pera que a tempestade vai ser longa, mano. A gente tinha que achar uma caverna, velho. Meu Deus, mano. Uma caverninha aí. Não, pra sacramentar minha morte só faltava aparecer um urso, né? Só falta aparecer o urso aqui, né? Então... Tá, aproveita. Agora eu vou fabricar o máximo de bandagem possível, mais nove. Vou ganhar no nível aí. Quando eu pegar agora no nível nove, eu vou desbloquear mais cinco pontos. Aí quando eu pegar no nível dez, mais cinco. E eu já tenho pontos. Então eu vou poder liberar tudo praticamente, velho. No tier dois. Tudo que é importante no tier dois, eu já vou desbloquear. Que bem, que tem bicho correndo ali. Ah, achei uma caverna sem querer. Achei uma caverna aqui sem querer. Vem vindo, vem vindo pra cá. Vem vindo pra cá que eu achei uma caverna. É o que a gente precisa. Pegar esses ferros e cobre lá, ó. É, uma caverna com a entrada da caverna assim, nível Anderson. Uma caverna assim, um buracão. Olha lá, ó. Buracão aqui podemos chamar a batizada de caverna do Anderson, velho. Só tem que usar pra não ter ursa, né? Vou até pegar mais uns oxides aqui enquanto tu não chega. Caralho, já vou tirar um printzinho dessa caverna aí, na moral. Mas eu quero tirar print, mano. Claro, velho. Print aqui, velho. Olha, tá com os olhos de tempestade, já passou, velho. Já passou a tempestade, já. Tempo da missão. A gente ainda tem... Quatro dias e vinte e três horas nessa missão. Vai, desgrama. Aí. 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 Tá, eu tô com... Eu tô com bastante bandagem, eu vou até jogar nove fora. Jogar nove, porque o negócio é só ficar fazendo bandagem de novo, né? Tá, eu tô na entrada da caverna e do lado de fora da caverna já tem minério... Já tem dois minérios bons aqui, ó. Minério de ferro. Minério de ferro. Nossa, tem minério de ferro do lado de fora da caverna, velho. Olha no mapa aí, cara. Eu tô vindo aqui, velho. Eu tô vindo aqui, velho. Tá andando, sei lá. Sim, eu tô na caverna, velho, cara. Tô aqui na faixa da caverna. É que meu gráfico tá no baixo. Eu não sei se você sabe disso. Aí não renderiza tudo de longe. É só abrir o mapa aí, cara. Tem que ver minha localização. Mas eu abro o mapa, quando eu vou pra um canto, você tá no outro já, velho. Caralho, eu sou muito rápido, né? Tô pegando minérios de ferro aqui direto, cara. Caralho, encontrando bastante minério de ferro do lado de fora da caverna. Isso aqui é bom. Esse era o objetivo do vídeo. Eu quase morri agora, puleiro. Esse era o objetivo, chegar aqui... Ô, peraí. Antes de coletar esse resto aqui, vamos tirar um printão aqui, ó. Que isso? Lobo, 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 lobo. Toma! Nem sei se eu acertei. Cadê ele? Ah, tá. Agora eu vi. Matou? Toma. Fui lá e matei o cadáver. Caralho, tô no teu lado, cara. Como assim? Cadê eu? Vou pegar esse aqui. Não, tá muito escuro. Ah, esse aqui não dá pra pegar, ó. Ó, o minério de alumínio a gente não consegue coletar com essa picareta. Tem que ser com a de ferro. Tá, agora é aquele momento, né? Pô, peraí. O cara não esfolou o urso, o urso não, o lobo aqui, porra. Como assim, mano? Poro, carne, tudo que é de bom aqui. Nível nove! Subi de nível, hein? Já liberei mais cinco pontos, nem vou gastar. Ó, tem minério de minério, minério de minério. Minerinho de ferro aqui, ó. Ah, rapaz, respeita. Minerinho de ferro aí. Quer bandagem? Quer bandagem? Não, bandagem, hein? Bandagem eu tô de boa. Vou pegar esses minério de ferro. Caraca, qualquer coisa. Vou ter que comer uma melancia, velho. Tem mais minério de ferro bem na entrada da caverna ali. Tem bastante lixo aqui, velho. Ai, ai, ai. Ai, caralho! Ó a cobra ali, ó a cobra ali, ó a cobra! Sai, 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 sai. Vou matar essa cobra aí, na moral. Tem outro lobo aqui, fodeu. O lobo tá olhando pra mim ali, Anderson? Eu nem tô vendo ele. Acertei. Cadê, 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 cadê? Morra! Morra, seu merda! Morra! Ele quer tu, ele quer tu. Ele gostou de ti. Matei. Ele quer tu, ele gostou de ti, velho. Ele gostou de ti. Ele gosta de comer porcaria. Que merda, mano. Caralho, como é que a gente vai matar aquele bicho ali? Já tá até anentecendo, velho. Como é que mata esse bicho? Cadê a entrada, caverna? Que até perdi ela. Vou dar no meio dele, cadê? Não dá pra ver o bicho mais, cara. Como é que eu vou ver esse bicho aqui, velho? Cara, por que a caverna pra mim é iluminada? Quando eu chego na caverna, dá pra me ver com ele. Tá de hack. Eu não sei, mano. Eu não consigo ver esse bicho, cara. Ilumina aí que eu vou dar uma flechada nele. Oh, ó. Vou iluminar. Mata ele. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe mais uma, dá-lhe mais uma, dá-lhe mais uma. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Morreu? Tá de medo, tá na minha frente. Tomou de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Pode, então. Sai de perto, sai de perto e cura, sai de perto e cura. Eu tô sem água, eu tô sem água, velho. Come melancia, pô. Pai, começa a curar aí na moral, velho, na moral. Ah, não acredito que a gente vai ter que voltar lá na base e depois voltar aqui, velho. Ô, não abriu o mapa aqui ainda pra nós? Ah, agora abriu. É aqui a caverna. Pô, já tá querendo amanhecer ou tá anoitecendo mais? Cara, vai dar oito horas da noite. É, melhor que a gente volta. É, mas é que esse bicho tá quase morrendo, velho. Boa, fica com a tocha aí que eu fico de lanche olhando. Se distrai, eu tô sem vida, tá ligado? Eu também tô sem vida, cara. Esse é o problema. Ah, desapareceu. Fica mirado já, pô. Errei, errei. O cara erra, o bicho parado, velho. Ah, velho, ele desaparece mesmo na hora, velho. Eu tô mirado já, pois é, uma flecha. Parece ser um merda. Isso. Tomou ele? Não é possível. Será que esse bicho não morre? Ele só morre se ficar dando flechada nele antes dele se afundar? Eu acho que é. Errou, errou, errou. Ah, ele afudeu. Ele acertou eu. Acertou tu? Vai curando, vai curando. Vai, vou usando bandagem, vou usando bandagem. Caralho, mano, que bicho desgraçado, velho. Não, não dá não, não dá não, velho. É, vamos voltar pra base e depois a gente volta aí. Eu vou matar esse bicho, velho. Gente, escreve que eu tô... Ih, só falta, só torce pra não... Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Cadê tu? Tô com um pau de vida. O cara tá com um pau nas costas, mano. Torce, torce pra não aparecer um urso ou um lobo aí, tá? Só pra te avisar. Lobo aqui. Cara, eu tô descendo um morrinho aqui agora. Chegando na base, tô vendo a base ali já. Chegando, gente. Tem bicho passando e correndo na minha frente aqui, velho. Que desespero, que agonia. Que porra de bicho que é esse aqui, velho? O Anderson chegou na base e cheguei na base. Cara, já vou dormir direto, na moral. Eu tenho que tomar água primeiro. Solta a flecha. Cadê a fogueira? Calma aí. Liga a fogueira. Aí. Tô dormindo, solta um. Vou dar uma nadadinha. Aí. Dormindinho. Ô, 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 bota a bancada aí já no bagulho aí. Tira isso aqui. Aí. A bancada vai ser aqui em cima as mesas. Vou botar uma bancadinha protegida aqui. Aí. Tá, essa bancada aqui é pra fazer. Por enquanto só tem corda pra fazer nela porque eu não tenho os outros bagulhos desbloqueados. Bancada! Por enquanto só corda dá pra fazer. Aqui nessa bancada eu acho que tem que botar os gravetos. Tem que botar... É a primeira bancada. É a primeira bancada. Eu consigo fazer corda e outra bancada. É. É só... Já faz a outra bancada que consegue fazer. A gente precisa desbloquear a fornalha de pedra. Fornalha de pedra. A gente precisa fazer o reservatório de água fluvial. E precisa fazer aqui, ó. Os dois principais agora. Bigorna. Bigorna e fornalha de pedra. Que é pra fazer os ferros. Ah, que bom que já tá clareando já. Tá, corda nem precisa fazer agora. Bota bem do ladinho. Eu acho que é o da Oxite. Do Oxite esse daí, não é? Que que é isso aí? É. Dissolvente de Oxita. Tem que botar Oxita aí, eu acho. Bota Oxita e ele faz pra botar a cor no inventário. Eu não sei como é que é. Como é que funciona porque eu não cheguei a usar essa cor. Traga madeira pra cá. Madeira, madeira. Cadê madeira, madeira? Que que é isso? Que barulho é isso? Olha ali. Olha ali o que tá vindo aqui. Acertou, mas não foi na cabeça. Silve aqui, madeiras. Tá, eu tô aqui nível mesmo? Cadê meu nível? Por que meu nível não tá aparecendo lá? Ah, é porque eu tenho que minerar alguma coisa, né? Pra aparecer o nível. É. Deixa eu bater nessa pedra. Ali, ó. Tá, eu tenho oito pontos e um ponto de talento. Então quando eu pegar o Tier 10, eu vou desbloquear muita coisa, velho. Tier 10 não, né? Caralho, Tier 10 nem tem isso no jogo. Quando eu pegar o Tier 2 ali, eu já vou até aproveitar agora. Olha que da hora esse amanhecer, velho. Tá bonito esse amanhecer aqui. Tá, eu vou gastar o meu ponto de talento em recuperação relâmpago. Aumenta a regeneração de vigor básica. Isso. Isso aqui é pra fazer oxigênio. Mas esse oxigênio fica dentro da... Mas isso aqui não tá funcionando ainda. Onde tu bota essa porra pra funcionar? E a fornalhazinha pra fazer ferro? E esse bicho aí, cara? Tava destruindo a casa aí, porra. Caralho, caralho. O cara não tá olhando. O bicho destruiu a casa. Achei que o cara tava matando o bicho, velho. Ah, eu tô matando o bicho. Porra. O bicho destruiu a parede da casa aqui, caralho. Meu Deus, mano. Não é possível. Vou ter que sair pra pegar madeira pra arrumar essa porra aí agora, velho. Arruba essa porra dessa área. Caralho, lobo desgraçado. Lobo forte da porra, mano. Quebrar a parede da casa é fácil, fácil. Essa base, vou falar pra vocês, gente. Madeira... Madeira é uma merda, velho. O negócio é... O negócio é fazer a base de pedra. Mas a base de pedra... Vem, ô desgraçado. Vem, seu merda. Vem, seu merda. Vem, bosta. Morre, porra. Morre, bicho desgraçado. Morre. Vai destruir a casa do cacete. Caralho, você sabe o que é a... Não, não destruiu a casa do cacete. Não vou falar mais nada. Quem pegou, pegou. Quem pegou... Joguei no ar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou... Quem não pegou... Ainda tá com a mente pura. Cara, o cara não presta atenção, mano. Não só... Caralho, o cara fala... O cara fala assim, ó. Presta atenção. No meio do bagulho que eu tô falando. Presta atenção. Ó, o cara não presta atenção. Caralho, não dá nem tempo. Tem uma bancada aqui que dá pra apontar o animal em cima. Caralho, sobe em cima dela, então. Fica aí, caralho. Vê o que acontece? Eu não sei como é que pega, velho. Que bancada aqui é essa aqui? Essa aí. Não, essa aqui é de herbalismo. Aqui, é na tua frente. Essa aqui? É, bancada de tecido. Tá, como é que eu... Não é pra fazer corda, eu acho. Não, aqui é pra fazer corda. Confundi, confundi, confundi. Cara burro, velho. Pelo amor de Deus. Essa aí? Não, essa aí é a bancada normal. Isso aqui é bancada de herbalismo. Isso aqui é pra fazer... Pô, eu vou largar esse coelho aqui, ó. Deixa ele aí no solzinho. Eu vou esfolar esse lobo aqui, velho. Cadê o cerro? Cadê o cerro? Ah, agora eu peguei o lobo. Olha aí. Boa. Pô, bota esse ferro aqui, ó. Pra ele trabalhar o... Cara, deixa eu largar o meu lobo aqui primeiro. Meu Deus do céu, mano. Primeiramente, dá uma segurada e deixa eu botar o meu lobo aí. Rapaz, eu coloquei aqui... Na verdade, nem é aqui que precisa... É aqui ou pode ser aqui, será? Eu vou trazer mais, eu vou deixar ali já, armazenado. Eu vou nunca carregar. Aí, ó. Peração, vem aqui, ó. Vem cá, vem cá. Cara, ele não vai vir, ele não vai vir, ele não vai vir. Eu vou botar aqui, cara. Cara, eu quero ver pra onde? Cara, não tá vendo que eu tô trabalhando, família? Faz. O objeto de hoje era o quê? Bancada. Então, eu tô querendo mostrar... Ih, o que eu tô fazendo aqui, caralho? Eu mostro só no meu vídeo, não tem problema, meu filho. Mais da vez, pô. Caralho. Aí, ó. Aí, agora você aperta aqui... Agora eu não sei mais, não. Ah, caralho. É, agora você aperta aqui e... Ih, o que mais? Caralho, como é que foi? Caralho, que porra é essa? Precisa de quê agora? Agora eu não sei o que precisa. Ah, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Me dá o coelho aqui. Nossa, mano, era muito simples. Cadê o coelho? Vai, vai. Então diga, morte. Quer ver, ó? Pega o coelho. Coloca o coelho aqui. Ah, mas o coelho não dá pra colocar. Ah, dá aqui, ó. Aí, tu clica na bancada e vai abrir ali do lado, ó. Ah, ele dá... Caralho! Dá muito, é? Dá 30 pele, um lobo. 30. Um lobo, não. Um coelho, 30. Imagina a quantia que não dá. Clica aí, clica aí para tu ver. Clica em F na bancada. Apareceu para atirar no canto lá o coelho? Estão vendo? Não, não parece que nem colocar ele. Ah, não. É que o coelho... Ah, não. Tu tem que estar com o coelho. Tu tem que estar com o coelho. Pega ele aqui, ó. Pega ele. Está no teu pé. Aqui desde o que ele dá, pô. Aqui desde o que ele dá. Caralho, velho. Um coelho deu 30 pele. Que porra é essa? Está aí no chão ele aí, ó. Bacana. Eu vou ligar isso aqui. Era para ter ligado essa merda da vez, cara. Ativa. Liga aí, liga aí. Vou botar um monte desses galhos aqui. E fabricar. Ah, então clica aqui em fabricar. Caralho, um coelho, 30 pele. Que porra de coelho isso aí, velho. Aí, ó. Aí, o Zito fica aqui, ó. Tem aí, fica aí, né? Caralho, imagina quanto é que não dá um urso. Bota um urso aí, caralho. Porra. Olha aí, que mágica, né? Oh, eu tenho que botar a parede aqui. Eu até esqueci da parede. Não, Oxida, tu aprendeu já? Não, eu nem sei como é que funciona esse bagulho aí, velho. Bizarro. Um coelho dá 30 pele e um lobo dá 20. Estou fabricando corda aqui. O cara fabrica corda, mano. O que você vai fazer com corda? Corda, até agora eu não achei, eu não vi material. Com certeza vai ter coisa importante pra fazer com corda mais pra frente. Mas até agora eu não vi ainda o que que precisa de corda. Estou indo até devagar aqui agora, mano. Já, já vou começar a tomar dano. Pô, tem uma bancada de falta fazer aqui, que é... Tem que fazer a bigorna, cara. É a bigorna. A bigorna que a gente faz os bagulho de ferro nela. Tem que o pau leva. A bigorna dá pra fazer os bagulho de ferro nela. Mas a chuva tá lagando tudo. A bigorna, se a gente fizer ela, a gente tá feita. A gente consegue fazer os bagulho melhor pra pegar os material mais bolado, velho. Alumínio, titânio, tem não sei o que de não sei o que. Um monte de material pra pegar, velho. Cara, eu estou num lugar que eu já não sei mais onde eu estou, entendeu? Nossa, tempestade aqui tá com. Você conseguiu entender? A tempestade tá ca... Ah, a chuva tá passando agora. Tô minerando que eu já tô... Falta pouquinho. É 161 mil XP pra pegar nível 10, velho. Eu tô com 153. Acabou meu vigor. Aproveita, vem aqui. Repara. Repara. E repara. Depois eu quero fazer os arcos mais bolados. Tá, madeira. Tudo isso aqui eu posso fazer. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Pedra. Tá, bota pra fabricar mais umas bandagens. Fabrica mais aí que a gente ganha mais XP. Pô, se eu vá agora eu consigo a bigorna, tá? O cara vai dar uma pegada na bigorna. Calma. Pensei que poderia ser um urso, mas não é. Cara, não é possível que aqui não vai ter uma caverninha. Graças a Deus, até agora eu só vi um urso, velho. Isso é uma notícia agradável. Mas quanto mais eu ando, maior a probabilidade de eu encontrar outro, né? Ah, tô chateado. Pilha de madeira não dá XP não, quando criado. Caralho, pilha de madeira não dá XP. O cara quer ganhar XP até fazendo pilha de madeira. Claro, cara. Ô, caralho, tô preso aqui. Sai, sai, me solta. Caralho, pedra me chupando aqui, mano. Que isso, cara. Nossa, olha o que eu encontrei lá na frente lá. Opei, 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 opei. Caralho, aqui a gente comemora o pá de nível como se fosse um gol, velho. Nossa. E lá na frente lá. Mas lá eu acho que já é o fim do mapa, não. Bancada de bigorna. Bancada de bigorna ou bigorna? Liberei a bancada de bigorna. Eita, achei caverna. Mais uma. Pré-adição. Ó, pré-adição agora. Machado de ferro liberei. Picareta de ferro liberei. É isso. E eu tô pegando ferro aqui, velho. Achei mais ferro. Então, eu preciso da bancada de bigorna. Traga o ferro, vai precisar agora, tá? Cara, eu botei um monte pra fazer aí. Botou? Olha, 40 pra fazer a bigorna pra cima. Eu botei... Eu acho que é a cada 10. É 10 ou a cada 2 faz um ferro? Alguma coisa assim. Uma barra. Tem 20 aqui e não tem mais não, hein? É, eu botei uns 60, 70 ferro aí e botei uns 30 cobre. Caralho, só deu 20 e 3. Caralho, velho. Essa rumo aí só deu... Ah, eu acho que é 2 pra 1. É 2 pra 1, eu acho. Deve estar esse ferro aqui na bancada agora. Tá, peguei mais alguns aqui e eu tô com medo de meter a cara ali, velho. O que que vai ter ali, velho? Gente, eu vou sair correndo igual um louco gritando aqui, quer ver? Ó, bigorna precisa de mais 7 ferros pra eu poder fazer ela. Ai. Que merda, mano. Ai. Ai. Ai, o bicho, o bicho, o bicho. O bicho. Ai, eu acho que se eu for bem na espreita... Se eu for bem na espreita, eu consigo coletar aquele... Caralho, velho. Toda caverna tem esse bicho, mano. Toda caverna tem esse bicho agora, mano. Onde é que é essa caverna aqui, pô? Não tem como marcar no mapa isso não, velho. Eu queria deixar marcado no mapa, tá ligado? Tipo aqui, ó. Marcado. Como é que eu faço pra fazer... Não, peraí. É eu, Anderson. Eu tô aqui, ó. Como é que eu faço pra criar uma marcação no mapa permanente? Não tem como, cara. Pô, lá de fora não tem ferro, não? Um fora? Sim, eu consegui pegar alguns aqui, velho. Pô, eu queria, sinceramente, conseguir fazer uma marcação, né, Jogo? Tu poderia, né? Peraí, não tem como mesmo. Guardar alguns itens aqui, velho. Não, velho. Não tem como fazer uma marcação, cara. Pô, encontrei mais uma caverna aqui, mas... Miô, miô. Sozinho não dá pra entrar nessa caverna nem ferrando, velho. Aquele bicho ali... Não, hein? O doido tá difícil? A gente precisa das flechas melhor, dos bagulhos melhores também pra entrar nessas cavernas. Ai, não. Eu conheço esse barulho. É lobo. É o lobo, não. É o urso. É o urso. É o urso. Tem lobo aqui. Eu tô correndo. Caralho, morrer, mano. Minério e ferro só tem nas cavernas? É, ferro é só em cavernas. Cara, eu já achei três cavernas já, cara. Vou esfolar esse urso aqui pra pegar o restinho de XP que falta. Isso. GG. Opa! Nível 10. Ai, caralho. Ele me viu. Boa! Tá. Meu Deus, um urso branco correndo atrás do bicho aqui. Urso branco, cara. Urso polar aqui. Eu tô travado não sei em que, cara. Ele tá correndo atrás do Anderson. Meu amigo. Ah, ele eu nem sabia que tinha urso branco no bagulho, velho. Meu Deus, eu tava indo na direção dele. Eu ia tomar ele uma ruim, mas eu ia tomar uma ruim. Gurizada, fala pra vocês. Que eu acho que eu nasci de novo. Pô, eu vou voltar pra base, né? Que é o nosso objetivo. Nosso objetivo foi concluído. Liberamos já. Ah, peraí. Agora eu tenho muitos pontos, hein? Eu tenho muitos pontos agora pra gastar, hein? Domo. Desgraçado me viu, mano? Não. Eu vou morrer pra lobo, cara. O lobo tá me atacando aqui, velho. Quer dizer, ele tá tentando, né? Não tá conseguindo. Eu vou ali ajudar ele. Calma aí. Ah, morri. Morri, morri. Põe o lobo. Dois lobos, cara. E agora? Matei. Ah, três segundos pra eu... O cara vai morrer, cara. Pra um lobinho, mano. Eu morri, cara. Eu morri. Já morreu? Dois lobos apareceu. Bichinho inofensivo desse, mano. Tava dois de vinho e o lobo veio pra cima, não deu? Bichinho calminho desse aqui que nem ataca, velho. Tô vivendo aí, lobo lazardo. Peraí. O que que é o lobo agora que eu nem sei mais? É aquilo ali, né? Espero que um colega reviva você ou ressurja em uma penalidade. Peraí. Eu posso te reviver? Eu vou aí. Eu vou aí. Pode. Senão eu vou ser penalidade. Olha aí, ó. O que eu falei pra você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Senão eu recebo uma penalidade. Então eu vou... Provavelmente perder level. Não, tu perde todos os teus itens, velho. Isso é... Isso é certo. Penalidade eu vou valendo que é level, cara. Eu vou fazendo... Eu vou... Eu tô correndo por aí, cara. Onde é que você tá? Tá, tá lá o teu... Ficar marcado no mapa é um bagulho. O rosto vai demorar pra caralho. O cara tá lá na caralho. Cara, eu estava pegando materiais, tá? Que me respeita. Que me respeita é que uma bigorna não se faz sem ferro, então. Cara, reza. Mas reza com muita força. Cara, eu preciso atirar esse jogo. Eu tô na tua visão. Eu tô na tua visão agora. Eu só quero que... Te dê uma coisa. Reza, mas reza com toda a força possível aí pra que eu não... Tá loteando, mano. Não seja atacado por um lobo, tá? O cara nem tá indo pra lá, mano. Cara, eu tô indo pra lá, mas eu tô indo por aqui. Por onde não tem lobo. Por onde não tem urso, né? Eu tô na tua visão. Foi por aqui que não tinha urso, cara. Eu tô atrás de tu aqui, cara. O cara tá travando as pernas. Meu Deus, mano. Cara, eu estou sem estamina. Não sei se tu lembra que tem estamina no jogo. E essa merda aqui? E essa merda aqui? Caralho, achei um cocô. Caralho, tu tá todo torto, bicho. A tua cabeça tá lá na bunda. Que merda é essa? Olha isso aqui. Coletar. Eu posso coletar o Anderson. Eu vou coletar o Anderson. Ali. Tu tava todo... Tu tava todo torto, bicho. Que porra feia era aquela linha. Ô, cheio de coisa aqui pra fazer. Sopão pra nós, né? O boca eu tô sem oxida agora. Sem água. Nossa. Mas tá vivo, né, cara? Graças a Deus. Graças a Deus não. Graças ao Blake aí, né? Que tá aqui presente. Pra salvar, como sempre. Ô, bora coisar essas ferras aí pra coisar essas bancadas. Cara, eu quero ir lá pra base agora, né? É pra cá, né? Eu fui pra tão longe que eu nem lembro. A base é aqui, aqui. Oi, todo lado da base já, cara. Ô, tá mais lagado que ontem hoje, hein? Não, hoje tá. Hoje tá mais lagado. Bota essas ferras aí pra não fazer a bancada. Bota a bigorna aqui nesse local. O cara não desligou a fornária, mano. Tá gastando umas madeiras aí, velho. Deixa gastar, deixa gastar. Vai dar pra fazer mais... Deixa eu ver. Cara, eu não tenho certeza, mas acho que vai dar pra fazer 15. 15 não, 16 e 19. 19. Eu só preciso de 17. Vai fazer 19, vai fazer 19. Aí, no próximo vídeo nós vamos ter picareta de ferro. Nossa! Barra de cobre. Barra de cobre a gente faz os pregos de cobre. Com os pregos de cobre a gente constrói outras coisas. Barra de ferro também faz prego de ferro. Essas paradas a gente precisa depois. Eu já vou guardar mais uns itens aqui. Estamos evoluindo, estamos evoluindo, galera. Cara, eu preciso dar uma comida, tá? Rapidão. Agora não fica triste aí se eu der uma comida. Tá. Maravilha, né? Olha os pregos que eu falei. Uma barra de ferro faz 10 pregos. Uma barra de cobre faz 10 bagulho de cobre. Que é o que a gente precisa. Então, aqui... Talento, se eu vou gastar o meu talento, faça satisfação. 10% menos de consumo de água, de comida, de oxigênio. Consumo de água, nível 2, tá? Aqui, 15% de percepção, ameaça... Tá, fortividade. E aqui, dá 3 pontos de diagrama. Uh, eu quero. Quero. E aqui dá mais quanto? Dá 3 pontos de diagrama também. Dá 3 pontos? Cara, eu peguei 6 pontos de diagrama. Eu tô com 12 pontos pra gastar. Caralho, ó. Vou pegar aqui. Eu vou ter que desbloquear essa bancada. Porque é pra desbloquear o Tier 2. Desbloqueei. Dá pra fazer o armário de madeira. A tocha de parede. A bancada de esforamento não... Ó, a área de cultivo pra nós plantar. Lá fora, né? Claramente. Estação culinária. Pra fazer as comidas. Ó. Olha. Olha a armada de bancada que nós fizemos hoje, galera. Pelo amor de Deus, né, mano? Ó, arco longo. Caralho, tem... Ah, para-raio era bom. Cara, para-raio é bom desbloquear. O... O raio é... O raio não... O arco eu liberei o arco. O para... Porra, o cara não fez o arco ainda e não dropou ainda porque... Ó, tem bagulho pra fazer... Odra de água. Ó. Ó, ó. Para-raio nós precisamos colocar na base, hein, velho? Ó, fica aqui, ó. Fica aqui pra mim, ó. Ó, bancada de tecido tu fez? Eu acho que é uma dessa aqui, galera. Bancada... De tecido. Essa aqui. Tá aqui feita. Tá, bancada de tecido tem, né? Tá. Quando chegar no nível 15, desbloquei as armaduras, desbloquei o tier 3. Ó, eu acho que eu já vou garantir umas coisinhas básicas aqui pra nós. Tipo... Bom, o arco tu já fez, né? Para-raio... Para-raio é importante pra base, velho. É, pô. É, muito importante. Porque se cai um raio nessa base de madeira, fudeu. Pega fogo na base inteira. Agora na base de pedra eu não sei, mas igual eu vou pegar o para-raio. Que é pensando na base, isso. O bagulho de cultivo eu peguei também. Eu tenho 12 pontos, eu não vou gastar eles agora. Eu vou pegar essa tocha pra botar na parede, na parede da base. Que é pra iluminar. Ah, e essas bancadas o Anderson já fez, né? O armário tu não fez, né? O gabinete de madeira, né? Tá, então eu vou desbloquear o armário. Não precisa desbloquear ele. Ô, Blake. Vem pra tu aí, ó. Eu fiz uma picareta de ferro aí. Faz um arco aí, faz um arco aí. Qual o material que usa que eu nem sei mais? Cara, é uma boa questão. Bota aí na tab na fabricação lá, vai aparecer pra ti, cara. É, eu acho que eu não vou guardar... Eu não vou gastar esses pontos agora, gente. Não, não. Libera aí não. Libera o arco não. Não, é arco de madeira só. Libera aí não. Não, pegou esse arco longo? Não, 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 não. Então eu vou pegar ele. Peguei. Arco longo. Agora flecha de... Ó, picareta? Flecha de pederneira. Mas é um mineiro de ferro pra fazer essa flecha? Tá louco, velho? É caro pra caralho. Nossa, bicho. A gente vai ter que escavar. Nossa, você é louco. Aqui tem... Por isso que eu fiz primeiro a picareta, né? Que o mineiro era mais forrado. Olha os bagulho que tem aqui. Tem a balestra. É isso. Tem uns machado molado, martelão. Valeu o vídeo de hoje, né, galera? Valeu. Nossa, já tá pago esse vídeo aí, gente. Na moral. Ô! Na moral, fica aqui pra usar tua imagem com a picareta aqui. Não tá muito escuro pra ti aqui? Não. E assim não é melhor? Com a tocha? Não dá pra pegar todas, que merda. Vai ficar muito escuro, velho, se ficar sem a tocha. Peraí, né? É que pra ti é estranho. Pra ti tá bugado, velho. Porque pra ti a caverna fica de dia. Pode tirar a tocha. Pode tirar a tocha. Pra ti ficar claro pra caralho, velho. Deixa eu ver o gama. É porque tá tudo no baixo do baixo, o meu, tá? Ah, por isso não tem sombra. Caralho. Não, tem sombra, mas não é muita sombra, entendeu? Não é sombra simples em construções. O meu é pouca sombra, tá ligado? Eu vou baixar então. Eu vou baixar um pouquinho a sombra, deixa eu ver. Olha aí, ó. Dá pra ver tudo, a galera fica vendo. Ah, mas é só quando... Ah, sério? Só quando... É isso. Só quando reiniciar o jogo. É. Pô, galera. Muito obrigado, né? O vídeo de hoje tá pago aí. É nóis. Até a próxima aí. É isso. O vídeo de hoje foi foda. Melhoramos, fizemos todas as bancadas praticamente. Agora a ferramenta a gente tá desbloqueando. É isso. E agora, próximo vídeo, meta pegar nível 15, desbloquear e botar uma base de pedra, que é pra não correr tanto risco assim da nossa base e pegar fogo e demolir tudo isso aqui, né, velho? Porque é... É isso, é. Se tiver uma tempestade, nós estamos fodidos. Botar uns para-raia em cima dela depois. Não, velho, vamos testar a picareta. Peraí, 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 peraí. Vê quantos XP dá. Tira de 2 de uma vez e dá 90 XP. Cara, eu peguei picareta. Mano, ó. 60 XP. Eu não peguei picareta. Tá lá na bigorna, velho. Ah, tá na bigorna? Ah, eu peguei a picareta que tava no chão. Eu achei que tu tinha largado no chão, aquela era tua, aquela de pedra. Meu amigo. Picareta de ferro. Vem cá. E aí, tu tá ligado que pra consertar precisa de um lingote de ferro. Então, sempre que a gente for sair pra minerar, tem que estar com lingote de ferro. Eu já tinha feito essas ferramentas aqui na minha série, mas... Eu não faço a mínima ideia de lembrar. Ah, dá 38 de dano. Cara, tá mais fácil de quebrar a pedra. Tá mais rápido de quebrar a pedra agora. É como se a gente estivesse batendo com a picareta de pedra no Oxite agora. É. Ó lá, ó. Então, galera, é isso aí. Tamo junto. Valeu, falou. Tchau. Gente, likezão. Valeu. Olha aquela lua lá, mano. Braba, hein. Nóis. Mas como ela. Lua lá, mano. E aí Como ela. Cacak. Como ela. Lua lá.